Na comissão de justiça desta segunda-feira, os parlamentares apreciaram sete projetos de lei. Três matérias foram aprovadas. Uma delas institui a disciplina Introdução à Cidadania na grade extracurricular das escolas municipais da cidade. Essa disciplina ser ensinada, lecionada de forma extracurricular nas escolas é importante porque vai fazer com que os cidadãos, ainda crianças, adolescentes, possam conhecer dos seus direitos, dos seus deveres, direitos inerentes a todos os cidadãos e os princípios da cidadania que são pautados no respeito ao próximo e tantos outros que vai fazer com que essa formação que é dada desde a primeira infância até a fase da adolescência venha a ter um cunho mais participativo e democrático. Outro projeto aprovado garante a oferta de vagas para pessoas com deficiência no quadro de cargos comissionados da Câmara. Foi da autoria da vereadora Nina Souza que é estabelecendo um percentual de 5% dos cargos comissionados na Câmara Municipal serem destinados às pessoas com deficiência. Isso você vai oportunizar cada vez mais a participação das pessoas com deficiência dentro dos órgãos públicos, dentro do poder legislativo. Na próxima reunião os vereadores vão apreciar a regulamentação de três zonas de proteção ambiental contidas no novo plano diretor de Natal. A comissão de justiça é a primeira comissão a fazer essa avaliação mas não vamos adentrar nos aspectos do mérito, nem de prescrições urbanísticas e tão somente as questões de legalidade e constitucionalidade da matéria. Isso também deverá passar pelas outras comissões e também há uma intenção de se fazer audiências públicas para discutir, ouvir a população, ouvir as partes interessadas e os vereadores porventura apresentarem emendas no sentido de lapidar e de aprimorar esse projeto de lei. Obrigado. 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 Obrigado.